Olá! Tudo bem, galera? Eu sei que faz muito tempo que eu não apareço por aqui e eu já estava com saudade de vocês e mais saudade ainda de trazer dicas e tutoriais. Então, hoje tem. Hoje vai ter um tutorial e também tem uma dica legal de site para vocês pegarem imagens grátis para vocês usarem nos projetos de vocês, para vocês testarem, para vocês brincarem dentro do After Effects. A gente vai ver o que a gente pode fazer com algumas delas para vocês se inspirarem e trazer coisas legais. Então, brinca comigo! Essas cenas que vocês viram foram criadas usando imagens do site Reshot. Vocês lembram do Mixkit, né? Se vocês não lembram, tem um link do vídeo falando sobre o site e sobre como criar transições usando o tracking. É só clicar aí. Falando no Mixkit, agora tem templates de After Effects, Final Cut Pro, DaVinci Resolve e do Premiere Pro. E, além disso, tem os Sound Effects, que é sempre legal adicionar nas edições e nos projetos de animação que a gente faz. O Reshot é uma galeria de ícones e fotos selecionadas e gratuitas para vocês usarem nos seus projetos criativos. Você pode usar o conteúdo de várias formas e hoje eu vou mostrar como eu criei esta cena usando uma foto do site. As imagens que você encontra no Reshot são autênticas e exclusivas do site. O site permite o uso para projetos pessoais e comerciais. A cena que eu vou usar é essa aqui. Eu não preciso fazer login no site para baixar e muito menos para utilizar a imagem. Escolhida a cena, está na hora de a gente ir para o After Effects. Então, vamos lá! Aqui está o vídeo que a gente vai fazer e vocês vão ter algumas dicas legais. A gente vai usar aquela foto que a gente escolheu. O que eu fiz, eu separei ela e separei o Gaia aqui e as estruturas. Elas estão em duas layers, é isso que eu trouxe para dentro do After Effects. Eu vou pegar a minha cena, que eu já tenho ela aqui e vou arrastar aqui para criar uma nova composição. A primeira coisa é selecionar essas estruturas. A gente vai separar cada uma delas para a gente ter cada uma delas em uma camada. Bem certinho aqui essa primeira seleção. E aí, normalmente, nesse caso eu gosto de deixar em None. Eu fiz a primeira seleção aqui e aí eu vou duplicando, mostro a máscara, dou dois cliques nela e como as estruturas são bem parecidas, a gente vai aproveitando já o shape delas para a gente não precisar ter tanto trabalho. E aí, nesse caso aqui, a gente vai ter que criar mais pontos na máscara, mas tudo bem, a gente já tem uma base feita aqui. Quando você segura Alt aqui, eu segurei Alt, então a gente consegue... Clica em cima do ponto, arrasta, você consegue fazer a curva, tá? Só para quem não está ligado nisso, é assim que funciona, tá? É isso que eu tenho feito aqui. Beleza, selecionadas, então essa parte a gente vai... A gente dá para entender bem qual é o processo e aí tem que fazer em todo... Toda essa estrutura, beleza? Se for preciso, galera, vocês podem... Pega aqui, aperta MF no teclado, você vai pegar o Mask Feather e aí você... Conforme você vai selecionando, você pode dar um... Um leve... Uma leve suavização nas bordas, assim, para dar uma... Uma selecionada mais interessante. Vou pegar também de novo aqui a Pen Tool, vou... Não vou selecionar ninguém para a gente criar uma camada de shape, tá? Quando a gente não tem nada selecionado, a gente faz isso. Vamos começar aqui da primeira estrutura, a gente vai selecionar mais ou menos aqui, ó... Desenhar uma linha pelo centro, tá? E aí a gente vai espaçar aqui, ó... Com o shape selecionado, a gente vai espaçar e aí você vai ajustando e vai aumentando aqui. Pode passar um pouquinho do tamanho e aí a gente vai colocar uma cor aqui... Vocês podem selecionar a cor que vocês quiserem. Beleza, aqui a gente tem, então, uma... Essa aqui é da primeira estrutura. Vou... Vou aproveitar, né? Vou duplicar essa aqui, vou colocar aqui na segunda. A gente pode apertar duas vezes o... Para mostrar os parâmetros que a gente teve alguma modificação. Seleciona aqui, ó... Dou dois cliques... Vou colocar aqui também, ó... E aí, aqui a gente só precisa fazer uma quebra aqui, ó... Pra cá. Mesma coisa aqui. Só pra dar uma... Uma curvinha aqui. E aí, depois se precisar, a gente ajusta de novo e aí a gente só troca a cor. E aí, segue o mesmo processo. A ideia agora é que a gente faça uma animação em cada uma delas. Então, a gente vai brincar aqui, ó... Eu vou só selecionar aqui todas essas aqui, que são as estruturas, né? Eu seleciono aqui, ó... Como elas estão com cores diferentes, você dá um SELECT LABEL GROUP, seleciona todas aqui e vou só desligar cada uma delas. Então, aqui você tem o desenho das linhas coloridas e eu vou começar... Aqui no shape, abrir... Ele vem aqui em Add... Trim Path... E com esse Trim Path a gente pode brincar. Vamos diminuir aqui pra 20... Esse... Esse End... E aí, a gente pode brincar aqui com o Offset, ó... E aí, a gente pode deixar o quanto a gente quiser. Talvez uns 35 aqui, ó... E aí, a gente pode fazer uma animação desta forma, beleza? Então, aqui... Pra não precisar ficar criando o Keyframes, a gente pode selecionar Alt... Clica aqui nesse Offset e aí a gente coloca o Time... Digita Time, né? Ele vai pegar o tempo da Comp e multiplica por um fator que você quiser. Então, aqui a gente pode colocar 300... E aí, a gente tem a animação ali rolando, beleza? E aí, depois... Eu posso pegar esse Trim Path... Eu dou um Ctrl C... Seleciono... Ó... Vem aqui... Seleciono de novo o Label Group... Essa aqui eu não preciso... Dou um Ctrl V... Certo? Agora... Ó... Aí vocês me perguntam... Ah... Por que que algumas... Algumas estão... A animação tá pra um lado e a outras pro outro? Depende muito de como você desenhou o shape, né? Alguns deles... Vocês podem ver que eu comecei de um lado e terminei no outro... Ele sempre respeita... Essa... Essa ordem que você utilizou, tá? Se você quiser mudar algum específico, tá? Com as layers aqui selecionadas, você pode apertar 2xU e ele vai mostrar os parâmetros que foram alterados... Que não são o padrão do After Effects... E aí você tem a opçãozinha aqui, ó... De mudar... O direcionamento... Disso aqui... Inclusive a gente pode até pegar uma delas aqui bem no começo, ó... Essa primeira que a gente fez... De repente eu vou mudar... O lado dela também... Agora eu vou botar minhas estruturas de volta... Vou dar um Select Label... Vou ativar aqui... E a ideia é que fique só dentro desses... Né? Dessas estruturas... Então... O que que a gente vai fazer? Pra gente fazer isso... Seleciona de novo todas elas... Select Label Group... E a gente tem esse TrackMate... Se não estiver aparecendo... Só clicar aqui até ele aparecer... Ou aqui embaixo você pode colocar mais... Mais coisas aqui, ó... Pra mostrar mais itens... Né? Eu deixo normalmente... Com pouca coisa... Vem aqui... Simples AlphaMate vai funcionar... Agora ele tá dentro da nossa... Estrutura... Bele? Aí a gente pega... Tudo isso aqui... A gente... Control Shift C... Vamos chamar isso aqui de... Estruturas... Tá aqui... Aí eu vou pegar de volta... Né? A imagem... Como tá com o mesmo tamanho... Simplesmente arrasta aqui embaixo... E aqui a ceninha... Já tá funcionando... Legal... Vou trazer também... O meu... Meu carinha aqui, ó... Vou colocar ele sentadinho ali... Posso ir quebrando aqui, ó... De repente ele vai... Vai aparecendo em vários lugares diferentes... A cada... Tanto tempo... Eu tô usando Control Shift C... Tá? Pra cortar... A Layer... Eu vou diminuindo... Boto ele mais pra cá... Enfim... Aí a gente pode ir brincando com... Com essa cena... Aquele... Aí aqui... Desse bonequinho... Eu vou só selecionar todo mundo... Vou duplicar... Jogar aqui pra cima... Eu uso o Motion Trace... Então... Eu só clico aqui, ó... Ele já pega... Cria um nulo com todo mundo... Link... E aí... Botão direito... Transform Flip... Aí aqui a gente coloca mais ou menos na posição... Até aqui a gente pode dar mais uma dica... Com todo mundo aqui selecionado... Control Shift C... Move All Attributes... Então a gente vai chamar isso aqui de... Guy... Que é cara em inglês... A gente seleciona... Time... Enable Time Remap... Tá? O ideal é pegar esse Time... Quando algumas versões não... Algumas versões mais antigas não tem... Mas esse Freeze on Last Frame... É interessante... Porque ele... Tem... Normalmente tem um probleminha... Com um Time Remap... No último frame... Então isso aqui resolve... E ele já... Estende... Até o final... E aí... Seleciona... Clica... Aperta Alt... Segura Alt... Clica aqui no Time Remap... E a gente pode aplicar um Loop... Só selecionar aqui... Loop Out... Dá um Enter... E aí... Agora ele vai fazer esse Loop... Do... Nosso... Nosso... Amiguinho ali... Então a gente vai ter... Um loopzinho rolando aqui... Como a cena tem 5 segundos... Se a gente quiser... É um Loop... A gente pode inclusive... Acelerar... Aproximando esses dois Keyframes... E aí... Aqui... A base daquela animação... A partir daqui... A gente pode ficar... É... Posso duplicar essas estruturas aqui... Vou pegar um efeito aqui... O... Fast Blur... Adicionei esse Fast Blur... Vou dar um Blurzinho aqui... Ó... Vou colocar aí... Eu posso brincar com esses... Com essas cores... Posso dar uma diminuída aqui... Só pra dar uma... Uma... Uma ressaltada nas cores... Enfim... Aí aqui a gente pode... Colocar alguns outros efeitos... Aí fica a critério de... Do que você quer... Na minha cena final tem... Eu vou só mostrar mais um detalhe pra vocês... Usando essas mesmas estruturas aqui... Ó... A gente pode... Eu vou... Pegar aqui no meu projeto... Selecionar... Aqui... Review... Em... Project... Vou pegar essas estruturas... Vou dar um Ctrl... 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 E aí... E aí... Aqui eu vou chamar de Doff... Tá... Dois cliques... Vou abrir... Eu vou usar as mesmas estruturas... Pra fazer... Um mapa de Blur... Pra gente ter o Blur... Da cena... Assim... Pra gente ter um Blur de... De lente mesmo... Como se a gente tivesse... Isso... A gente poderia colocar todas as... Essas layers em 3D... Mas tem essa outra forma... Que é legal vocês conhecerem também... Porque em alguns casos... Fica mais fácil... Então eu só vou selecionar... Todas as minhas... Shapes... Select Label Group... Vou deletar ele... E vou ativar todo mundo... Tá... Uma coisa que eu acabei... Não fazendo nessa cena... Mas... Talvez seja interessante... Eu vou selecionar todo mundo... Porque tá numa ordem inversa... Então a última layer... Tá por cima... Tá... Eu vou selecionar elas... De baixo pra cima... Ctrl... X... Ctrl... V... Aí eu consigo fazer o que? Eu inverti... Essa aqui tá por cima agora... Eu vou... Duplicar essa aqui... Só pra fechar esse... Esse buraco que tem aqui... Tá... E aí... E aí a gente pode... A ideia é a gente ter todos os buraquinhos aqui fechados... Né... Essa estrutura... Claro... É mais fácil... Porque a gente tem bem definido... Né... O que tá na frente... O que tá atrás... Então essa seleção ficou bem mais... Mais prática... Porque a ideia aqui é você ter... A gente vai fazer um mapa de cor... Pra gente trabalhar em cima aqui... Eu vou pegar essa aqui... Só vou... Jogar mais ou menos aqui pra cima... Eu vou fechar esses... Esses... Os buracos... Porque agora... A gente não vai mais usar... Pra colocar a cor aqui... Beleza... A gente fechou todos eles... É... Em cima aqui... A gente pode... Puxar essa layer... Pra tampar todos os pontos... E aqui... Eu vou pegar um... Novo... Sólido... Colocar aqui... Vou colocar aqui em cima... Vou colocar ele pra baixo... Vou pegar o... Ramp... 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 Pra criar um... Um... Ramp aqui... A gente vai refazer o... O chão aqui... A gente puxa aqui... Ó... Só pra ter isso aqui... Tem uma das estruturas aqui... Que... A gente pode dar uma... Acertada... Beleza... Aqui a gente pode dar uma acertada... Nesse... Na parte branca também... Aqui a gente pode colocar aqui assim... Ó... Começando por aqui... Então aqui... Então aqui... A gente pega essa primeira estrutura... E... Preenchimento... Vamos colocar ele... 100% branco... Copiar... E colar... Pra cada uma delas... Aí a ideia... É que a gente vá... Mudando aqui... Ó... Pra ter variação... Nos tons... De cinza... Porque é isso que o mapa de Blur pega... E é sempre legal... É legal você conhecer esse efeito... Eu costumo daí... Eu costumo daí... Só aplicar um... Ctrl... Alt... Y... A gente bota um... 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 Adjustment Layer... E aí a gente vai dar um... Pode ser um... Fast Blur mesmo... Uns dois aqui... Só pras... As... 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 As bordas aqui... Ó... Das layers... Ficar um pouquinho... Desfocadas... Isso aí... Já... A gente coloca... Vem aqui no meu projeto... Cadê? Cadê? Aqui... Doff... Coloca por baixo... Pode até apagar... Pode colocar por baixo de todo mundo... E aí a gente coloca... Ctrl... Alt... Y... Bota aqui então... Vamos chamar isso aqui de... Depth of Field... Então doff... E aí a gente pode usar um... Um efeito chamado... Camera Lens Blur... Que tem dentro do After Effects... Com o Camera Lens Blur... A gente tem uma opção aqui embaixo de Layer... Então qual Layer... Você quer que ele pegue as informações... A gente vai usar essa aqui... E agora a gente pode... Vamos exagerar o efeito... Só pra gente entender... Estão vendo aqui ó... A parte mais... Que tava mais escura... Ele deixou... Deixou 100% focada... E conforme vai vindo... Ele vai desfocando cada vez mais... A gente pode dar um... Repeat... Edges... Aqui ó... Tá vendo que tem um... Uma diferencinha aqui ó... Uma coisa meio estranha... Se você ativa isso aqui... Funciona... E aí a gente... Claro... A gente não vai usar isso aqui... Tão forte... Né... Você coloca aqui... O Blur Radius... Da forma que você quiser... E aí a gente tem... O Blur Focal Distance... E aqui a gente controla... Qual parte que vai ficar focada... E qual parte que desfoca... Então a gente pode trazer o foco... Mais pra frente... E pode deixar até mais sutil... Isso aqui ó... Deixar com 6... E aí a gente tem controle... Doff... Dá uma... Uma... Deixa a ceninha um pouquinho mais interessante... Então essa é uma dica interessante... De como criar um Doff... E também pegar uma foto... De... Um processo criativo um pouco aqui... Mostrando pra vocês... De uma foto super simples... E uma maneira... De... De animar ela... Né... Eu peguei algumas imagens do site... Fui trabalhando pra usar a minha criatividade... Então no caso dessa... Teve vários... Um trabalho até no Photoshop... Porque a cena original era um pouco diferente... Ela tinha... Uma saída aqui... Então tem várias coisas que você pode brincar... E a outra cena foi essa... Essa aqui... Essa aqui deu um pouco mais de trabalho... Porque cada um desses itens... Tá aqui... E as animações... São basicamente no frame a frame... Tudo com um hold... E aí... Curtiram? Então agora fica o desafio... Pra vocês... Escolhem algumas fotos... Pra animar... E tentem espremer as ideias... Pra explorar diferentes técnicas... Dentro do After Effects... Imaginem a forma... Como vocês querem animar essa foto... E aí... Tentem... Fazer isso dentro do After Effects... Se vocês não conseguirem... É normal... Às vezes a gente não consegue fazer exatamente... O que a gente quer... Pesquisem... Mas tentem executar... Da forma que vocês imaginaram... Da forma que vocês planejaram... Essa... Essa... Animação... Não deixem que limitações técnicas... Daquilo que você já sabe fazer... Travem o seu processo criativo... Pra criar coisas diferentes... Guardem esse site... Na caixa de ferramentas de vocês... É importante lembrar que... As imagens estão sobre a licença... Reshot... Então... Dentro do site lá... Tem... Explicação de como essa licença funciona... Essas imagens... Você pode pegar de forma gratuita... E elas estão liberadas... Pra utilizar em diferentes projetos... É sempre bom lembrar... Que você... É... É legal vocês lerem... Todas... As especificações... Dessa licença... Pra ver se não tem nenhum impedimento... Pra você utilizar aquilo... Pra um cliente... Por exemplo... Isso vale pra qualquer site... Que disponibilize... Imagens... Pra você utilizar em projetos... Se vocês tiverem alguma dúvida... É só entrar em contato com a gente... Comentários... E-mail... Enfim... Qualquer forma que vocês... Encontrarem... E... É isso aí... Eu desejo ótimas ideias... A todos vocês... Eu vejo vocês... Na próxima... Dica... Falei... Falei... Ooh... Enfim... features... E-mail... O incomodo... E-mail a Putin... A者 nao!